Música Muito obrigado, Mara É um prazer estar aqui dentro da órbita De média Não sei, vou falar um pouco Dimitri, nós estamos falando com a pergunta O que você está a comer e beber Bom, na nossa comunidade Que talvez está a afetar Nós nos rendemos Nós sabemos que há um estresse hoje em dia Há uma preocupação econômica, financeira Mas também há uma depressão Há parte também que nós sabemos Última notícia, nós temos que abrir a área Quando nós temos uma notícia De mais agradável, nós escutamos um bebê Agora, nós temos que ir atrás de cura De um homem, mas não é assim aqui De um cidadão, de um parque Que cultura você pode fazer um ser humano Atua assim aí, em que circunstância? Sim, não, é É uma mensagem de várias coisas Mas eu acho que a temporada De a área, tempo de Pásco A área nova, sempre tem Há uma depressão Para sobrar Um doutor, enfim É família É gizela De Pásco Há uma família quebrá É uma temporada É uma temporada de fiesta Mas à mesma vez É uma temporada difícil Para o povo Para sobrar Outra gente tem E coisa É algo não tem ele Se é seguro É um aspecto Mas em geral Eu acho que Quando a gente conhece O tipo de ato Aqui O bebê tem a ver com trauma Trauma com a planta Como muita E nunca E não tem o tratamento Então E agora A lo largo E quando a gente Não pode somentar Não pode somentar Tormentar A gente Tem um dado momento Para o mês Há um ano E agora E quando a gente Tem que ir A nossa sala Não pode somentar Compatir com ele Então É a raiz E quando a gente Está trauma Cozna Com a hurt Como muita Mas nunca Vamos a tratar Uma pessoa Vai a trocar Nós não Vai A vista Quem está mal Quem está falso Nós não está quem Você está para começar E nunca Vamos a circunstância De cada ser humano Vamos Não está dentro de um sapato Passar para aqui Que está assim algo Mas é trauma Por exemplo Para que liga um baby Atrás E tem seu motivo Não tem mamas O sabe o que Que ela faz E circunstância De toda a roupa É importante Pero Kiko te pone Gente E circunstância Não pensa Essa é a melhor opção Kiko Quizás É trauma Ou quizás Está relacionada Com um ou outro Motivo Econômico Financiero Com mamas Por que Uma decisão Hacena drástica Não É uma combinação De todas as coisas Ou sabe A lo largo A situação Social e econômica Também tem um rol Pero Tem de ver também Que é parte mental De uma pessoa Então Em algum momento Uma pessoa Não tem uma salida Mas É um estado Mental Porque tem gente Que tem uma situação Difícil Financiera Mas não tem uma salida Mas não tem uma salida Não tem um factor Só que tem uma salida E a gente Está um Complejo de factor Eu Em minha página Em meu Facebook Comenta também Que É uma salida É uma salida E a mamãe Que Porra Se pior Ela Láguia Muita Atrás Um caminho Que não Põe Em ele Então Ela Láguia De um Cleite Etc Então Pouco Casi Pisa Porta E tal Grito Muita 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 E a mamãe Com a mesma Para Saca Sua Muita Formas É uma solução Também Que E Não Tata A Que Solução É Importante Para Não Jump To Conclusões E Sempre Vai Comprender Que Uma Persona Assim Está De Uma Situação Com a Mesma Para A A A Não É Não É É Para Comprender Que Que Está Conduzir Na Tipo Dicona Aqui Chamar A Muita Quero Personalmente Que Si Nos Quero Verdaderamente Frena Abuso De Muita Na Aruba É Relatou Outros Que Têm Vamos Escutar Den O Risco De Comete Abuso Arriba Nang Iuna Nang Mesma Estre Tratamento No E Cô Que Nota Pais Pai Dor Solamente Campanha De Cossitizacion Etc E Maior Nang Mes Mester Pai De Proceso Profundo De Terapia Psicologico Psicologis Para Nang Mes Por Superar Nang Traum Nang Di Nang Pasado Permitime Hase Pregunta Aqui Di Biaja Cô Bota Si Hay Ayudo Aqui Según Psicolog Manera Abo Según Psiquiatra Pero Cô Bota Si Tuma Estap Pai Bisa Ok Mite Un Problema Mita Bai Busca Ayudo Ei Anto Si Cô Henda Ta George Bosa Mita Que E Se Kis As Problema De Rope Henda Con Antimedo Co Quen Ta Bai George Anto Pense Nose Nota George Henda No 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 Aceita É Clave Chamar Bada É Clave Sobre É Problema De Ayudo Arriba Nivel Aqui Tá Com Maioria De Gente Tá Dendo Quando Tema Negación Na Nota Admiti Cuna Mester De Ayudo Cosa Pase Sobre Mané Pisa E Cô Que Tenga Un Mal Nombre Donde Che No Ai Mabai Busca Ayudo Según Psiquiatra O Cô 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 Pase Sobre Bockear E Bockear Un Consejo E Un Guía Cô Bockear Analizado Problema Exactamente Anto Anto Que Pasa Pasa Psiquiatria E Psicologia Obvia Nota Colabora Tampoco Sobre Nos Tenga Tendencia De Label Gente Bockear 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 Amida Pise Cô Cô Mara Un Genre Nota Un Fracaso Un Genre Comité Error Que Menos Només De Label Pero E VAC Gebiet Més De Label Gente Anto Que E Pueblo Teng Miedo De Bockear Un Consejo Para Sobre E Rene De Bockear Un Label Amin Personalmente Amin Nota Duna E Cos Un Label Para Amin Tur Hende Un Unique 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 Otro Problema Pero Yung Nota Mes Cos Correcto Tur Hende Te Problema Tur Hende Mes Sedi Un Ayudo Anto Parti E Klav Otro Parti Da Problema Emocional Nant Agordo Medica O Endia Des Mames Un Depresion E Important Tisimo Para E Pueblo Comisar Ibarra Cu Un Depresion Nota Humaleza Tur Hende Da Lidia Cu Depresion As A Matter Of Fact Amin Te Kere Cu Bom Mester G E Sib Unique Más Soft Humano Humilde Que Mén Que Te Pasa Riba E Palabra Depresion Mes Teng Un Mal Nombre E O Mundo Medico Teng Biana Nanta Comprende E Parte Psicologico Bom Pus Nanta Mucho Físico Que Mén Kik 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 mama aqui, que não pôr mais. Pero o problema de mama aqui está, que nos ajuda está falhando. Nos ajuda a mama aqui afetada, não está esse problema. Verdadeiramente. Está um problema com o sistema de cuidado não está no qual ele está. Então nós temos ninguém agora aqui, o psiquiatra, não é? De prescribir a média mais hora para coisa psicológica, que é um tratamento psicológico. Más intensivo. E o papamento, vai ver o trauma no passado. A mim esta usa sonho para sobrar sonho para o tipo de homens do passado para o que o seu trauma não está. Porque como é que, em um dado momento, se nós não vai que o que tem um nível preventivo onde a maioria do povo tem acesso nas stress reduction técnicas, do stress management, e tratamento de trauma, em, rou, na maioria de casos onde um ser querido morre, a gente que está aqui atrás está aqui sem um processo adequado de rou. Para aderir realmente não é necessário aderir. Exatamente. Você pode aderir nada, você pode aderir, mas tem um coração, tem um pensamento para não aderir. Exatamente. A maioria de gente que pensa comigo para aderir, tem um sonho ainda não aderir a pessoa. Então, emocionalmente, a maioria de gente fica um pila-off, tem um crash. Também, porque a lot loss também, o bebê, agora algo está terminando, por exemplo, na relação, você pode acompanhar a pessoa com um pai. Exatamente. Então, se você não tem canalização, você pode ter um problema, você pode ter cometido um problema, você pode ter um circulo. que você pode ter um problema que você pode ter um problema e entender também que você quer ter esse ajuda aqui para a full comunidade. Não está para uma mamãe que faz seu bebê atrás, não está para a pessoa que você sente agora que ele está papando com ele, está papando com toda a gente. Isso aqui está contando para a dama e caballero, não? Não, se você vive antes, mas a gente, a mulher está mais ligue e vulnerável para fazer seus sentimentos, não? E um caballero, não? Então, se você está contando para ambos e até para muito também, nesse caso aqui. Mas, se você está contando a parte de uma relação que acaba, toda situação de trauma ou de desluxo, de rechazo, abandono, ou de um circulo para nós, nós não temos ainda um sistema de uma equidade e chamar. Então, se você está passando agora, e quando você está fortando um mês do problema emocional e psicológico. Mas, se você está com esse sistema que é bom, bom de outro, talvez não me ajudam ainda, Dmitry, mas, agora, você está com um doctor, um art, e por, por exemplo, você está com um psicólogo, um psiquiatra, você está com um sistema de segurança que você está com um para um par de sexo, um psiquiatra, um psiquiatra? isso é muito grande, mas, é verdade, agora que você está com a equidade de uma equidade psicológica, somente acompanhar, que é uma situação de discriminação contra a costa e o povo, não? Porque agora o povo não tem tratamento aqui, está fortalece, mas, de um ato de maneira e senhora, de um accidente, de um maltrato, abuso de muita, mas o povo é suicídio também, se pode ver que há cinco anos aumenta o povo. Está aumentando, então, por exemplo, eu estou com uma decadência moral, mental, do povo, ao mundo, e a Roma, e eu estou com a contradicção, eu estou com, eu estou com a equidade, eu estou com a equidade, psicológica, então, eu estou com a equidade, e eu estou com a equidade, se eu tenho gente na carretera que está mentalmente instável, se eu tenho outros na casa que está mentalmente instável, na trapo, ao longo, eu estou com a equidade, eu estou com a equidade, mas se eu estou com a equidade, por exemplo, quanto você está com a equidade, eu estou com a equidade, cobrado por remédio, para a depressão, é um ato astronômico, e eu estou com a equidade, toda a depressão, eu estou com a equidade, e a depressão, não estou com a equidade, eu 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 estou com a equidade, para a pessoa começar o tratamento, então é reestrutar com essa pagaio agora. Mas a parte da prevenção é começar a não, para dar acesso na tua pessoa, grande e chiquita, que por baixo, se quer um dos viajar, nos assegurou o general para não por baixo, de uma depressão, em vez de beber píldora. Você também pôs um blanco, vou estar llenando com o ar e vai arrementar. Essa píldora não vai ter essa solução. É quando essa queda atrás de uma pessoa na sua cabeça e aí chega o momento em que o Botarraya é extremamente tomar lugar. Essa é a palavra. Que também ao longo da semana, se não vem esse tipo de tratamento aqui, é que ao longo da semana é explotar. E está explotando. E o Botarraya é a comunidade, a atitude, a reação de gente, o Botarraya é a notícia, o Botarraya está passando. Uma não pode contar com o Dmitry, tem uma maneira que não pode ser de contato ou diretamente, ou indirectamente, porque vocês viram no Facebook. Mas tem uma maneira que não pode contar com o Facebook. Sim, não pode contar com o Facebook, mas tem um website também. Então, se chama DmitryHallyCenter.com de vídeo. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.